Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um alerta em tom de ameaça feito ontem pela Rússia e direcionado contra a Moldávia, um país que está sob forte pressão russa desde o início da invasão da Ucrânia. Se você se interessa pela Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais importantes conflitos da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos. Ontem, durante uma entrevista a um jornal do Dubai, o ministro russo dos negócios estrangeiros, Sergei Lavirov, disse que a Moldávia deve tomar cuidado com o seu futuro, em uma referência ao que ele classifica de influência externa para o país se unir à OTAN. Desde o início da invasão russa da Ucrânia, que a Moldávia está sob forte pressão da Rússia, com fontes referindo que até 15 mil militares russos estão, neste momento, destacados na Transnistria, uma região moldava sob ocupação russa desde os anos 90. A ocupação russa daquela região começou logo após o fim da União Soviética, quando a Transnistria declarou o seu desejo de permanecer na esfera de influência de Moscou. Na guerra civil que se iniciou, a Rússia se envolveu diretamente, enviando soldados, blindados, armas e munições para os separatistas. Com todo esse apoio, resultando na vitória dos separatistas e na criação de um Estado que não é reconhecido por nenhum membro da ONU. E nem mesmo a Rússia, que apoiou diretamente os separatistas, reconhece a Transnistria como um governo independente. Mas mantém naquela região, desde os anos 90, uma presença militar constante que aumentou muito agora com a invasão da Ucrânia. E recentemente, a Rússia confirmou oficialmente um plano que até então era apenas um rumor. Um plano que envolve a ocupação não apenas de Dombás, mas também de todo o sul ucraniano até a Transnistria. Com isso, a Rússia mostrou que tem grandes planos para a Transnistria. Planos que podem envolver inclusive a anexação. Como aliás, aconteceu na Crimeia após a invasão e ocupação militar russa em 2014. E curiosamente, desde o início da guerra, a Rússia vem acusando a Moldávia de estar perseguindo pessoas de origem russa. Com explosões recentes ocorrendo na Transnistria, cuja autoria é atribuída pela Rússia a ucranianos e também a moldavos. A Ucrânia nega qualquer participação em ataques contra a Transnistria. Com o Ministério Ucraniano da Defesa alegando que não faria qualquer sentido para a Ucrânia atacar aquela região. Com a Moldávia negando também qualquer participação nesses ataques. E negando também qualquer tipo de perseguição contra pessoas de origem russa. Isso tem levado alguns analistas a concluírem que aquelas explosões e acusações de perseguições não passam de uma operação russa de falsa bandeira para justificar o aumento da presença militar russa na Transnistria. Com algumas fontes indo até mais longe e prevendo inclusive a invasão russa de toda a Moldávia. Essas fontes se baseiam no comportamento da própria Rússia com relação à Moldávia. Um comportamento que lembra muito aquele que foi direcionado à Ucrânia ao longo dos meses que antecederam a invasão. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, é uma política reconhecidamente pró-europeia. Tendo derrotado em 2020 o ex-presidente moldavo Igor Dodon, que era reconhecidamente pró-russo. Essa mudança no governo moldavo, que passou de pró-russo para pró-europeu em 2020, incomodou profundamente o Kremlin. E é com base nisso que muitos analistas acreditam que toda essa pressão russa, acusações e simulações de ataques, tem por objetivo abrir caminho não apenas à anexação da Transnistria, mas sim de toda a Moldávia. Um exemplo disso são as acusações russas de que a Moldávia quer entrar para a OTAN. As mesmas acusações feitas pela Rússia contra a Ucrânia e que serviu de justificativa para a invasão. Com os moldavos se defendendo, dizendo que pela sua constituição, o país é proibido por lei de se unir a alianças militares. Mas mesmo com esse impedimento constitucional, a Rússia insiste em acusar os moldavos de estarem se aproximando da OTAN, com o objetivo de ingressar na aliança. Como o ministro Lavrov disse ontem, a Moldávia tem mesmo que tomar cuidado com o seu futuro. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.